Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Estou aqui no hotel Renascense em São Paulo, através de pontos e milhas, do cartão América Express brilhante Bonvore. Eu estou aqui no hotel, fiz a reserva com pontos e quero mostrar para vocês as dependências do hotel. Chegando aqui eu reservei o quarto simples com 18 mil pontos. Na recepção eu dei o upgrade então para a categoria, junto a uma categoria Gold Elite, que o cartão te dá e ganhei aqui o café da manhã incluso, nas duas dependências do hotel, na sala VIP do lounge e também no café terraço do hotel Renascense. Então, daqui a pouquinho vocês vão conhecer comigo a sala VIP, pode ser que eu grave uma live lá para vocês, junto a sala VIP, o lounge que nós temos dentro do hotel. É isso mesmo, sala VIP inclusa no hotel da rede Bonvoy e suas parceiras. E lembrando que com 18 mil pontos eu dei o upgrade ao quarto e também ganhei o café da manhã incluso, nas duas dependências e também em sala VIP lounge, incluso aqui na rede hotel Bonvoy. Certo? Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho então do hotel aqui do quarto, e daqui a pouquinho a gente vai para a sala VIP e conhecer um pouco mais sobre as dependências do hotel Renascense. e o sofazinho. lá do outro hotel que vocês viram do Bonvoy, vocês viram que era bem maior. Lip? Lipinho está comigo aqui, olha lá o Lipinho. Lipinho. Está vendo? Vocês falam que eu não mostro ele. Sempre ele e na dele, está vendo? Já comeu o ossinho dele. Aqui, olha. Olha quem está comigo aqui. Olha o Dondoco. Pois não, quem és tu? Ele quer descer, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. O Joaquinha. Aí aqui, gente, eu tenho incluso o café, tá? Maquininha, igual lá do Bonvoy, ok? Uma TV com menu, né, caso eu tenha interesse. O Frigobar, o que eu pegar aqui, logicamente, que tem que pagar. Então, o cartão, ele dá o benefício, mas como eu tenho a sala VIP, então eu não preciso pegar nada daqui, porque lá na sala VIP eu tenho tudo isso. Então, eu posso pegar na sala VIP, trazer para o quarto, e não pagar nada e economizar aqueles 100 dólares que eu tenho direito pelo cartão, no caso, o América Express Bonvoy Brilhante, né? Então, ele me dá aí um desconto, um retorno no cartão, 100 dólares para usar aqui, mas eu prefiro usar a sala VIP e não ter necessidade de usar, né, aqui, ok? A vista, né, que nós estamos tendo aqui de São Paulo, do andar, eu estou no vigésimo primeiro andar, tá ok? Estou no vigésimo primeiro andar, a cama, ó, a malinha, as coisinhas do Lipinho e Joaquinha, ó, que eles gostam, trago tudo que é deles, né? Ó, aqui é um armário, o cofre, também aqui um... parece que é descartável, esse roupão aqui, parece bem ser descartável, não sei, fecha para essa roupa, ó, o Lipinho já entrou ali, ó, aqui é o banheiro, gente, ó, aqui é o banheiro, uma banheira, ó, o banheiro, as imagens de São Paulo, toquinha, toalete, né, o box, certo? Então, esse foi o quarto que eles me deram, logicamente que o outro hotel que eu estive, estava bem melhor, né, o outro hotel era maior, foi dado um upgrade para um quarto maior também, mas está bom, está valendo, né, está de bom tamanho aqui também, e eu estou aqui com os meninos, e vou agora para a sala VIP, agora é mais um meio dia, eu reservei para as três da tarde, e cheguei aqui era meio dia e meio, então eles me deixaram entrar antes mesmo do horário, então eu tenho, eu posso entrar às duas da tarde, que era o horário previsto, e sair até as dezesseis do dia seguinte, tá? Então o que eu estou fazendo? Entrei antes, não vou me cobrar por essa entrada antes do quarto, né, do hotel, e vou usufruir, né, aqui com os benefícios, né, eu vou dar o almoço para eles também, e já vou sair para entrar na sala VIP, já vou mostrar para vocês também, mais sobre as dependências do hotel, aqui, é, Bonvoi junto ao Renascense, tá certo? Maravilha? E aqui, já já tem mais coisa para vocês. Encosta o cartão aqui para ir para a sala VIP, aí na sala VIP, tem que ter esse cartão aqui para poder entrar, e poder acessar, então só quem tem o cartão, é habilitado, que pode entrar. Sejam bem-vindos, com a sala de abelos. Obrigado, então, a sala de abelos. Que vista, né? Olha isso. Estamos acima dos prédios de São Paulo, olha isso. Coisa linda. Deixa eu mostrar para vocês aqui, o papelzinho. Olá. Bom, olha aqui, gente. Iogurte. Eu gosto de, esse daqui, ó. Isso aqui é uma delícia. Iogurte. Já viu, Tomás? Isso aqui é uma delícia. Vou abrir um para vocês verem. Quer ver? Vou mostrar para vocês, tomando um Iogurte. Uma delícia, né? Iogurte. É uma sala VIP completa, né? O lounge, né? Vou pegar um lixinho. Vou tirar um café. Olha que bonito. Aquelas balinhas de goma, né? Quando eu era criança, eu comia muito isso daqui, ó. Dadinho. Chope. Água. Água. E água. Né? Não é chope, não, tá? Aguinha. Café. Eu vou almoçar, na verdade. Mas eu vou tirar um cafezinho aqui. Vou pedir para o meu câmera, depois, filmar a gente aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, que, um lounge aqui, é bem grandão, viu? Espaçoso, bonito. Ó, pessoal. Frutas. Aqui é outro espaço do lounge. Olha isso aqui, gente. Que bonito. Olha essa vista. Olha essa vista. Vou tirar um café. E aí, vocês vão poder ver. um cafezinho, vamos lá. Eu vou almoçar, na verdade, agora. Mas eu vou tirar um cafezinho, só para vocês poderem ver o meu coffee. Só para vocês verem. Eu não consegui, essa aqui eu não consegui sozinho, então, ó. Café? Só. Só por a cá, só puxar e apertar. Essa eu não conhecia, não. Aham. Olha, gente, que legal. Gosto de café, gosto de marketing de café e não sabia mexer com essa. Vocês viram, né? A dificuldade que é um marketing de café dessa, por exemplo. Gente, então eu estou aqui nesse espaço lounge. Vocês viram o tamanho de lounge? Esse espaço aqui, lógico, do hotel que nós falamos, o Movo vai para esse, esse daqui é bem maior. Mas esse espaço de lounge é muito maior que de muitas salas hippies espalhadas pelo Brasil aí em aeroportos, né? E esse lounge aqui, às cinco e meia da tarde, começa um happy hour. e está incluso para quem tem o cartão passe livre, né? Então não é qualquer um que está no hotel que vem para esse lounge. Tem que ter uma categoria elite. Por exemplo, se você tem a categoria Platinum, elite do Movoi, você tem acesso grátis aqui. E toda vez que você se hospedar, já tem uma categoria no quarto superior para você poder ficar junto à sala-ví. Então quem está no quarto categoria elite superior ganha espaço aqui, incluso, além do café da manhã, né? Aqui tem dois tipos de café da manhã. O café da manhã aqui da sala-ví e o café da manhã do terraço. Nós vamos amanhã no terraço, primeiro para conhecer, depois eu vim para a sala-ví. Que da outra vez eu fiz o contrário. Eu vim primeiro na sala-ví, depois fui para o terraço. E aparentemente o terraço é melhor que a sala-ví. Então vocês viram que legal que a sala-ví enorme aqui? Duas pessoas na sala, gente, duas pessoas. Tudo isso daqui para duas pessoas. ali vai ser o café da manhã. A entrada aqui para o café da manhã vai estar fechada. Aqui é um espaço que tem dentro do hotel. A gente vai se hospedar aqui, mostrar para vocês. Essa iluminação é igual do estúdio, né? Você vê de longe, não dá aquele impacto da luz amarela, né? Bonito. Espaço. O hotel é enorme, gente. Chama Renascença aqui em São Paulo. Bora. E aí, gente, gostaram então da apresentação que eu fiz para vocês aqui no hotel Renascença através do Bonvoy. Então basta você ser cliente Bonvoy, você tem uma promoção aí que quem é cliente da América Express de Platinum Car, independente se é do Bradesco, se é de Santander, se é internacional, cartão americano, você se cadastra ao grupo do Bonvoy, no caso, ao Marriott Bonvoy, e você se cadastrando lá através do América Express, você leva a upgrade à categoria Gold Elite, que já te dá alguns benefícios legais junto ao programa de benefícios do Bonvoy. Tá certo? Espero então que vocês tenham gostado. O Limpinho e Joaquinha estão me acompanhando em todas, né? Onde que aceita pet? Eles estão vindo comigo, né? Aí, ó. Os dois. Vamos tomar café? Vai lá. Tá vendo aí, gente? Os dois aí é tinhosos, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Leandro Vieira nas Ruas, segunda diária de hotel pelo Marriott Bonvoy, através do América Express brilhante Bonvoy, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!